Salve, salve, galera do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. O vídeo de hoje é sobre o Nubank, que essa fintech é uma das mais queridas do Brasil, todo mundo já sabe. Mas o que muita gente não sabe é qual o valor das taxas e tarifas que o Roxinha cobra. Quando você souber, talvez não goste tanto assim. Mas o legal é que você só paga a taxa quando usar. E é sobre essas taxas e tarifas que vamos falar hoje. Afinal, pode fazer a diferença na hora de você escolher seu próximo cartão de crédito. Continue assistindo esse vídeo e saiba mais sobre esse assunto. Mas antes de continuar, aproveite esse momento para curtir e compartilhar esse vídeo com seus amigos. E se ainda não é inscrito, por favor, se inscreva para ajudar a nossa comunidade a crescer. E não deixe de ativar o sininho das notificações, pois assim você será avisado quando tiver um vídeo novo no canal. E então pessoas, o Nubank chegou ao mercado financeiro com o objetivo de prestar aos clientes um serviço humanizado, transparente e objetivo, sem letras pequenas no contrato, tão poucos asterisco. A regra da empresa é deixar claro todas as taxas que o cliente irá pagar, permitindo assim, de forma real, que ele seja o dono do seu próprio dinheiro e tenha condições de decidir qual a melhor opção bancária de forma consciente. Então, o Nubank tem algumas taxas e tarifas, tá gente? Eu vou falar para vocês a seguir. Começando aqui pelo cartão ultravioleta, ok? A anuidade do cartão ultravioleta custa R$ 49,00, tá bom? Pagamento de contas é zero, saques no cartão de crédito também é zero, avaliação emergencial de crédito é zero e emissão da segunda via do cartão é zero, isso se falando do cartão ultravioleta, tá gente? Agora vamos aos juros, tá bom? Juros de crédito rotativo, tá? 2,75% a 14% ao mês, tá gente? É um juro aí bem alto, né? Juros de parcela da fatura, você resolver fazer o parcelamento da sua fatura, é de 0,99% a 13,75% ao mês, dependendo do perfil de cada cliente, tá bom? Em caso de atraso, juros, mesma taxa do rotativo ou do parcelamento, mas mora de 1% ao mês, ou seja, de 2,75% a 14% ao mês, mas mora de 1% ao mês, tá bom? Então, multa por atraso, 2%, é empréstimo pessoal, a partir de 0,95% ao mês, né? Isso de acordo com o perfil do cliente, pode chegar até aí 13% ao mês, dependendo do perfil do cliente, tá bom? Juros no saque com cartão de crédito, 9,75% ao mês. Compras e saques internacionais com cartão de crédito, dólar referência, petax, venda, mais 4%, IOF, 6,38%, juros no saque com cartão de crédito, 9,75% ao mês, custo efetivo total máximo, 289,42% ao ano. Rapaz, veja que taxa alta, né? Juro alto, né? 289,42% ao ano, realmente é bem alto, né, gente? Continuando aqui agora para a conta pessoal do Nubank, tá? Taxa de manutenção é zero, TED, transferências é zero, PIX, transferências ou recebimentos é zero também, depósito de boleto é zero, emissão do cartão com função débito é zero, e saque no cartão de débito, valor unitário, e apenas quando sacar, R$6,50 por cada saque que você fizer no banco 24 horas. As tarifas da conta PJ também são iguais, tá? A tarifa da conta pessoa física só muda aqui, né, gente? O boleto de cobrança, o valor unitário é de R$3,00 por boleto pago, tá bom? E também no saque, no cartão 24 horas, a conta PJ também custa R$6,50, tá? Não tem nenhum grato não, tá bom, gente? Muito bem, o máximo que você deve observar aqui, gente, se você não usar esse serviço, tá bom, você não vai pagar nada, tá bom? Se você não precisar fazer saque no banco 24 horas, nem parcelar a fatura, usar seu cartão normalmente por mês e pagar a fatura sempre em dia, né, não entrar no rotativo ou fazer parcelamento de fatura, você não vai precisar pagar nada disso aqui, tá? É só pra você ver aí nesse vídeo, é só pra você ter uma noção, se caso você cair aí, ter um atraso no pagamento, você já saber quanto você vai pagar, quanto de porcentagem aqui, e quantos porcentos você vai pagar de juros, né, caso você atrasa o pagamento, ou entre no rotativo aí, ou parcela a sua fatura, ok? Muito bem, né, gente? Então, se essas tarifas e taxas não te assustam e você está em busca de um bom cartão de crédito, o Nubank pode ser uma alternativa interessante pra você, tá bom? Aqui na descrição do vídeo, vou deixar o link e vai te direcionar direto pro site da Fintech, lá você poderá tirar todas as suas dúvidas e em seguida pedir seu cartãozinho tranquilamente, ok? Então, gente, era isso que eu queria mostrar pra vocês, agradeço por terem assistido esse vídeo até o final, peço que por gentileza curtam, compartilhem com seus amigos e se possível se inscrevam no nosso canal, ok? Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.